A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Essa é a lei Pai, por que minha alô da Eu tenho uma tella Eu tenho uma tella Que minha alô Me deixe de ter Eu me deixei Está tendão E me deixei Eu me deixei O que é o que é o que é?